Aliás, você não sabe, mas eu tô gravando uma surpresa que vai introduzir o meio desse vlog. Por quê? Fala galera! Então, hoje o vídeo começa comigo diferente, que eu vou fazer uma surpresa pra Kate. Eu vou aqui no shopping tentar comprar um negócio pra ela, porque é o seguinte. A Kate, ela não consegue guardar segredo, então assim, a gente vai fazer aniversário de casamento agora no dia 24 de setembro. Hoje é dia 20. A gente faz dia 24, dia 26 é aniversário dela. Eu não sabia o que ia dar pra ela de aniversário, de casamento. E agora eu acho que eu sei o que dá. Vamos ver se ela vai gostar aí, valeu? Vem comigo então, vamos lá. Ah, eu não sei se eu vou dar no dia 24 ou no dia 26. No dia do nosso aniversário de casamento ou no aniversário dela. Por quê? A gente vai estar lá em Fortaleza. A gente vai viajar. E aí eu não sei. Enfim. Não sei quando eu vou dar, mas vai estar aqui nesse vlog. E a gente vai viajar. Vai sair outros vlogs da viagem também, vocês ficam ligados aí, tá? E é isso. Vamos lá agora? Vambora! Gente, cheguei aqui no shopping. E a inteligência maior aqui, esqueceu a carteira em casa. Ou seja, eu vou ter que voltar em casa só pra pegar a carteira. Bom, já tô no elevador. Peguei aqui, ó. Kevin, né? Me entregou. Agora vamos lá. Vamos ver se a gente já achei alguma coisa. Já entrei em duas joalherias, peguei até aqui o cartão. Só que é complicado ficar filmando dentro de joalheria, né? O pessoal fica meio assim, então não deu pra filmar. Agora vamos na próxima joalheria. Vou tentar filmar. Vamos ver. Aí, gente, vou dar um spoiler pra vocês, ó. Vou mostrar tudo, não. Enfim, consegui filmar nessa joalheria aqui. A gente me deu a missão de comprar biquíni, velho. Olha isso. Aí. Comprei. Vamos ver se ela vai gostar. Bom, gente. Eu tô com o carro aqui parado, perto de casa, tá? E, enfim, eu já terminei o que eu tinha que fazer hoje, né? Fui no shopping. Cara, vocês, mulheres que estão aí me ouvindo, vocês botam marido também pra fazer essas coisas? Comprar biquíni, comprar roupa? Não entendo, brother. E você é homem que tá me assistindo. Você compra essas coisas? Cara, assim, eu tento me virar, claro, né? Eu acho que ela tá gravando o vídeo. Kevin tá lá em casa, né? Eles estão gravando o vídeo lá. Eu comprei aqui. Tô aqui na farmácia, no estacionamento. Comprei algumas coisas aqui também. E é isso. A gente vai viajar. Ah, eu mostrei um spoiler pra vocês da Joia, né? Então, eu acho que ela vai gostar muito. Vocês também. Vocês viram que tem um... Enfim. Vocês vão ver aí. Eu vou mostrar certinho agora. Quando a gente estiver lá em Fortaleza já, eu acho que eu vou... Eu acho melhor, uma data melhor, dar no aniversário de casamento. Porque ela já vai estar com a Joia, já passa o aniversário com a Joia e tudo mais. Então, assim, eu vou... Lá no dia eu gravo, né? No dia do nosso aniversário de casamento. E o vlog vai continuar lá. Valeu, galera? Então, acompanha aí. E agora vamos lá pra Fortaleza. Vambora! Fala, gente! Então, já estamos aqui em Fortaleza. Hoje é dia 24. É o aniversário do nosso casamento. Conforme eu falei pra vocês, eu já tô dando continuidade aqui, tá bom? A gente tá... Eu tô aqui sozinho no apartamento. Por quê? Eu vim... Já era o do almoço. A gente tava lá no parque, no Beach Park. E aí eu vim botar a comida da Elisa pra esquentar, pra gente almoçar. Eles estão lá. Eu vim aqui só fazer isso. Então, já tô gravando. Dando início aqui ao vlog de hoje. E... Hoje a gente vai fazer muita coisa legal, tá? A gente vai no Beach Park, lá de novo, no parque. A gente mostra mais coisas pra vocês. E... Mais tarde, a noite, a gente vai sair pra jantar. Ela não desconfia de nada. E aí eu entrego o presente que eu comprei pra ela. Pra vocês verem que nem sempre que a gentezinha é gordice só. Hoje a minha comidinha tá bem fit. Eu pedi a mesma coisa que a Zequiel pediu ontem. Porque eu vi e gostei. Aí eu quis comprar. Caique tá na gordurice de sempre. Não é culpa minha. Porque, tipo... É... Ezequiel é a única coisa que eu conheço daqui, então. É, mentira. E o Ezequiel tá de... Largouce também, né? E Elisa, você tá de quê? Papinha de sempre, da Gourmezinho. Êêêêê! É que me dá de parar de beijo. Paramos um pouco Pra Elisa sair um pouco da água Muita água, não sei E eu acho que o bebê precisa parar um pouquinho Secar o corpo Secamos, com uma roupinha sequinha nela Aí ela comeu a frutinha dela Agora tá bebendo uma aguinha de coco Na verdade ela tá mais brincando do que beber Já bebeu já o que que bebeu Bebeu bastante Fazer um lanchinho também Enquanto isso o Kaique tá brincando Ele não sai daquele brinquedo ali gente Aquela rampa ali Ele não sai dali Ontem e hoje Ele só quer ir ali Só quer ir lá E aí amor, tá animada pro nosso jantar? Não É Mas é um dia muito especial Dois anos De Kate El Casados Eu junto a gente tá quase sete já Quase sete Janeiro a gente faz sete anos juntos E Elisa acabou de jogar o canadão de chão Eita Lá vai a Kate com o Kaique agora Lá 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 os dois Caíram Caíram Gente olha essa mamãe Olha isso gente Não dá nem pra ver Elisa tá aqui Que que é isso Meu Deus do céu Que lindo Olha isso gente Uau Fui tentar fazer aquele efeito molhado Mas eu acho que não tá dando muito certo não Tá sim Tá dando pra mim Nossa né filha Muito lindo Bom gente Nós viemos jantar Porque a comida daqui é maravilhosa E eu tava ansiosa pra comer baião de luz daqui Eu aprendi a comer baião de luz com a Evelyn E desde então eu fiquei apaixonada Toda vez que eu penso em Fortaleza Eu quero comer baião de luz Aí pedimos já a comida E tô esperando a franciosa pra comer Elisa tá porrezinha Né no bom sentido Porque ela tá enjoadinha É porque não dormiu ainda né O horário dela tá mexida Então ela tá bem chatinha Mas nada que a gente não contorne né Ela tá muito brava gente Muito brava Né meu amor O que você tá achando Do nosso aniversário de casa? Eu tô ciumento Iiii Ciumento O que você tá achando? O que você tá achando? Tô achando que eu tô com fome Não tá sendo muito romântico né É duas crianças aqui Mas tá tudo bem Tá bom, tá ótimo Melhor do que ficar em casa Melhor do que o teto É uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Não deixe de viver Porque tiveram filho Carregue os filhos junto com vocês Né amor? É isso aí Exatamente Porque muitas das mulheres Deixam de viver Deixam de aproveitar Deixando sair pra curtir De fazer suas coisas Porque teve filhos E não Carregue os filhos junto E aproveita a oportunidade Aliás Você não sabe Mas eu tô gravando uma surpresa Que vai em tudo Desenvolvimento Desenvolvimento Super Nós temos de ir Quando chão Colonial Vamos lá Mano Ai cara Olha que momento romântico, ele já tá falando pra caramba. Fui eu que comprei. Não tem que fazer aqui. Fui eu que comprei, eu que comprei. Não tem que ver. Ai. Tem todo, deixa eu mostrar, ah não, deixa eu botar um sorriso e você mostra. Tem todo o significado, né? Um coração. A falta não é pra, Pedro. Eu peguei a carteira da ZQ e eu fiz que isso. Calma, olha. Ai, não tá. Focou, tá? Ele focou. Tem um coração no meio, né? Tem todo o significado, tá amor? Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tá acerteu então. Não ta nem me xpellando. Eu tô. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Viu, gente? Tchau, Tchau. Viu, gente? Tchau Feliz dois anos de cada É bom das... De que? Não sei Aqui é outro cara Pegou o remédio aqui Enfim É isso Eu queria dizer Que eu peguei esse anel Eu fui escondido Peguei a carta do Piquel e comprei Ah, você que comprou o príncipe Médio dormindo Médio dormindo Médio dormindo Gente, a gente tava aqui No amor A Kate me beijando Aí começa a chorar Ai me vomita Aqui ó E é assim que funciona né Kate Tem alguém feliz que vai comer Sobre mesa A Elisa dormiu aqui Gente, que legal Aqui no restaurante Eles colocaram esse becinho aqui Ai meu Deus Gente, Kaique hoje Vem cá na mão Vem cá na mão Agora vê se pode A Elisa dorme agora E ele vai atrapalhar o romance Tem dois né Ai meu Deus Vou botar pra dormir também Viu gente, arrumou um becinho Ai meu Deus, tá acordando Preciso de outro becinho Pede aí esse aqui Tá igual a Elisa É assim mesmo É assim mesmo que Elisa vai Gente esse meu cabelo Estou extremamente irritada Porque não dava tempo De secar o cabelo pra mim e tudo mais Eu falei assim Ah, vamos fazer aquele efeito molhado Que várias molhas chiques Tupim de creme o cabelo Pusei bastante pra ver se ficava efeito molhado E tá Gente, olha essa sobremesa Não A minha é melhor Ó, petit gâteau E isso aqui é cocada ao forno com sorvete Yeah Já quer comer, filho? Tô esperando aqui pra segurar Oh, oh, oh Cause you will always be the one To hold me You will always be the one Who knows me You will always be Come on, let me closer To your heart I'm waiting here for you Yeah, you Meu Flávio aí Felicidade 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 E para quem já tudou nada? Tudo É pig, é pig, é pig, é pig, é pig Foi pra onde Zaquiel? Gente, marquei uma massagem pra ela Aproveita Tô precisando disso